Antes de começar o vídeo, pessoal, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, ó, e tamo junto! Fim de ano chegou, e como todas as comemorações que fazemos nessa época, no RADESOT não seria diferente. Por aqui, além do nosso evento de Natal, haverá também o Winter Solstice, com recompensas mais que especiais para nossos jogadores. RADESOT, orgulhosos por estarmos há mais de um ano online e trazendo diversão a vocês. Salve, salve, rapaziada, tudo bom? Vídeozinho aqui hoje para mostrar para vocês uma hunt das boquinhas de roxamu bustada, tá? A frase é mal. Bustada, vou caçar aqui no meu paladino, então o paladino leva 780, tá? O set que eu vou usar para caçar esse aqui, tá, rapaziada? O Helmut está imbuído com money ML, armadura com life, o bowl e life money crítico, tá? Mas seria bom se o Helmut estivesse, por exemplo, para caçar em roxamu, estivesse com distância nele, né? Vou usar esse aqui na flecha, vou usar o ring bis e o plasma para caçar. As outras opções que tem de ring e amuleto é prismatic e slipshow também, tá? São outras opções que você pode utilizar para caçar lá também. Beleza, a runa que eu vou utilizar é avalanche, né? Eu estou utilizando aqui lá freeze no bocão, loblow na boquinha e wound no silence. Beleza, não tem, não estou de boost. Aí uma prey aqui, rapaziada, mas eu vou falar para você que não faz nem diferença, uma prey de defesa. Faz diferença na runa aqui? Para mim não, mas é isso aí, tá? Caçar ali uma horinha. Na verdade eu já cacei uma horinha, né? Já cacei, já vi os resultados. Mas eu vou mostrar para vocês aqui a voltinha que eu utilizo. A roda de habilidade, rapaziada, que eu estou utilizando na runa aqui, é a do norte e direita. É a que eu indico para vocês. Olha pelo subiu, Barão. Indico para vocês utilizar a do norte e direita. Na hora de caçar aqui, eu estava utilizando a do norte e esquerda aqui. Mas aí eu fui refilar e eu acabei, mudei ela para o norte e direita aqui agora. Beleza? É isso aí. Bora dar uma voltinha na hunt. Antes de eu mostrar o resultado que deu. Lembrando, rapaziada, que eu caço aqui, mano. Full na mão, né? Vocês sabem que eu caço full na mão. Então para captar loot e tudo mais aí. A galera que caça motorizada. Vai mais XP aí, mais profite e hora. Então não dá para levar muito duração não. E eu caço batendo papo aqui na live também. Beleza? Mas a hunt tem muito segredo não, rapaziada. É o quê? Tem que tentar duas coisas. Essa foot tá. E puxar ring quando negativar. Só isso, marato. Essa foot tá. E puxar ring. Beleza? Vamos lá. Bora matando esses bichos. Traz bastante cap, tá? Você pode ver que tá cheio de espalhado. Cheio de pote espalhado na hunt aqui, ó. No chão da hunt. Porque eu não trouxe cap. E acabou que quando eu fui caçar... Ficou muito tempo... Cap toda hora sem cap, sem cap, sem cap. Aí eu fiquei jogando pote no chão o tempo todo, tá? Mas é isso aí, rapaziada. O tito tempo. Se quiser dar o Tony Rua. Você vai usando a árvore de talento lá, né? O tito não. Fica bem gostosinho, tá? Mas é porrada mais sã. Porrada avalanche. Tem muito segredo não. Acabou o tito, você renova ele. Negativou. Puxa a ringa. Tá? Olha lá. Estabilizou. Tira o ring de volta. E é isso aí. Beleza? Analisa a box e já... Partiu a próxima. Tá? Caçando aqui no lado esquerdo. O Xamu tem entrada ali também que dá pra caçar. Tem a direita também que tem boquinha. Tem a ponte. Se você for... O cara leva mais baixo e tudo mais. Tem a pontezinha também, né? E tudo mais. Beleza? Tá caçando o titano. Vai botando o tempo todo. E você para. Para nos cantos aí. A coisa também que é boa é não errar muito turno, tá? Eu erro bastante turno aqui, rapaziada. Eu fico lendo o chat da live. Batendo papo aqui. E erro bastante turno nessa hunt aqui. É o que te mata aqui é ficar errando turno, tá? Principalmente turno de ataque. Eu falo de flechada, rapaz. Engolir flechada para tacar runa ou tacar mais sangue aí. Não é legal não. Olha lá. Acabou de engolir uma flechada ali, tá vendo? É isso aí que te mata aqui em Roshamu. Então a volta que eu faço é mais ou menos essa aqui, rapaziada. Vou mostrar um pouquinho para vocês, né? Então eu começo ali. Eu vou ali para a esquerda da entradinha. Depois eu vou lá para o sul direita, né? Depois eu vou para o meiozão ali. Aí eu pego aqui norte esquerda. Eu faço mais uma box, ó. Andando esses bichos aí. Bicho tá gostado é a boquinha. Fica matando o bocão, não. Ok. Tá pegando bastante loot, ó. Tá dropando bastante loot hoje aqui. Tô botando o tempo todo. Vou botar um Gritman entre uma box e a outra. Vou trazer um pouquinho de Gritman também. É interessante. Beleza? E já voltamos para a primeira box aqui de novo. Só aquele caçador de Roshamu. Eu não gosto muito dessa hunt aqui. Ela é... Ela é um pouco chata. Essas hunt que a gente caça full ditado. 100% e tem que ficar suapando ringue. Cheater ringue. Cheater ringue. Cheater ringue. Acho elas um pouco chatas, tá ligado? Para caçar e tal. Mas é bem... Bem de boa, tá? Prestar um pouquinho de atenção aí. O que é isso? Regredo, não. Proteção full física. Né? Que os bichos lá... Olha o dano que eu tô tomando lá. 80% de física e 20% só daquele life drain. Então, life drain aí eu só uso só isso aqui mesmo. Beleza? Então, mostrei uma voltinha. Dei uma voltinha aqui, ó. 4 minutos já deu 150k. Tá? Eu acabei cometendo um vacilo aqui, rapaziada. Que é o seguinte. A hora que eu tava gravando aqui a finalização do vídeo. Eu... Eu sem querer... Gravei com áudio. Aí eu vou abrir o vídeo aqui. E vou falar por cima. Pra não... Que não pode... Não posso usar o vídeo com o áudio aqui, não, né? Tivei gravando com o áudio da live. Que eu tava escutando a música aqui na live. Mas olha ali, ó. Cacei, rapaziada. Por uma hora. Tá? Olha lá, ó. Gravei o finalzinho e falei... É, rapaziada e tal, 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 tal. Aquelas coisas que eu falo sempre. Olha lá. Cacei por uma hora. O Rochamu. Naquela voltinha que eu dei. Que eu mostrei. Batendo papo com a live. Sem macro de loot. Sem nada. Deu 1.8... É... Kaká de Profit. Tá? Interessante. Até no finalzinho caiu um pouco. Tava pra dar uns 2 Kaká. 2 Kaká e 100. Acabou que os últimos 10 minutos não dropou nada. Mas... É isso. Os bichos batem é físico. A XP eu fiz 11.8. A 150. Não bati boost. Não tinha pra ir de espelho. Não tinha pra ir de dano. De nada disso. Nada de uma pra ir pra mudar nem nada. Né? A espelha na Raul ali uma hora foi 5.4 Kaká. Tá? E é isso aí. Esses foram os dados. Beleza, rapaziada? É... Videozinho. Caçando nas boquinhas. Se vocês gostaram, pô. Deixa o like nele aí. Se quiser... Que tá sorte. Blackjack. Zé de coin. Reis de coins. E até a próxima. Se quiser ajudar, clube do canal aí embaixo. Tamo junto. E aí...